Então, irmãos, estamos trabalhando aí sobre o Evangelho, e vimos de manhã aí o Evangelho de Deus pregado, anunciado pelos profetas, visto por eles através de uma conexão com a eternidade, apontando que viria aquele que seria o anunciador desse Evangelho, o Evangelho revela a justiça de Deus contra toda impiedade, o homem entende esse grande Deus que é digno de julgar a terra e julgar o homem, o homem compreende a sua afronta contra esse Deus e compreende o seu estado e a sua profunda contradição contra ele, a sua rebeldia, e ele precisa responder a isso, e quando o Evangelho chega a ele, revela a vida do filho, a entrega do filho, para que ele receba a salvação e ele assim responde com arrependimento genuíno, crendo que o filho pagou em seu lugar, e ele agora precisa se arrepender diante desse grande Deus, e através disso, nós temos uma nova vida em Cristo, mas não para só na pessoa em si, esse Evangelho precisa ser pregado a todas as nações, conforme Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, há um homem chamado John Harper, ele era um evangelista, toda a sua vida ele pregou o Evangelho, e passou por muitos problemas, muitas dificuldades, e ele acaba perdendo a sua esposa, e ele tem apenas uma filha pequena, e ele decide pegar um barco e ir para um outro país, recomeçar, e quando ele está nessa viagem, ele acorda a sua filhinha no meio da noite, e diz para ela que ela precisa ir para um bote salva-vidas, porque o barco em que eles estavam, estava afundando, e a menina sem saber, pequena, entra nesse bote, e ela diz, depois futuramente, que ela nunca mais viu o seu pai, e anos se passaram até ela encontrar uma pessoa que conta um relato para a sua filha, e depois para a igreja, dizendo, eu sou o último salvo através da mensagem do seu pai, e ela diz, porquê? Porque a embarcação afundou, todos caíram no mar, e nós estávamos agarrados em destroços, a ponto de morrer na água fria, e essa pessoa diz que ele estava ali desesperado, e um homem é trazido pela correnteza ali do mar, perto dele, e esse homem olha para ele e diz, você está salvo? Ele fica espantado com a pergunta, e ele diz, não, e aí as águas levam o homem embora, e depois de algum tempo, esse homem volta de novo, bate o olho nele e fala assim, e agora? Você está salvo? Ele, não, mas eu quero, então se arrependa, e creia em Jesus, você será salvo, e esse homem, naquela hora, diz, eu creio, e quando ele falou, eu creio, John Harper afunda no mar, e depois de anos, esse homem conta o testemunho, perto da filha dele e diz, eu sou o último salvo através da mensagem do seu pai, o barco era o Titanic, irmãos, e essa é a história de John Harper, um evangelista, o ponto que nós precisamos refletir hoje, irmãos, é, por que não evangelizamos? Talvez, talvez, eu e você, se estivéssemos no lugar desse evangelista, estivéssemos preocupados com a nossa própria vida, se batendo ali, para se salvar, ou preocupados com a nossa própria salvação, o evangelista John Harper, não estava preocupado com a sua salvação, ele estava preocupado com a salvação dos outros, nem com a filha, esse é o ponto, irmãos, você precisa ter certeza da sua salvação, e ao mesmo tempo, precisa ter certeza da sua função, quando nós nos preocupamos mais com a nossa vida, mais com o nosso bem-estar, nós não estamos entendendo a nossa missão, e a nossa função, e não estamos entendendo a glória de Deus, porque quando pregamos, manifestamos a glória de Deus, porque quando há conversão, há a glória de Deus, por que não evangelizamos? Quem recusaria dizer a um amigo que ele tem um bilhete premiado? Que médico não desejaria dizer ao seu paciente, que os exames tiveram um resultado negativo, de algo que estava ali, sendo diagnosticado, ou pensado que existiria? Quem não se sentiria honrado, em receber um telefonema, de uma pessoa muito importante, ou dizer para um amigo, que essa pessoa está ligando para ele? Então, por que nós, que temos as melhores notícias, que é o evangelho, somos tão demorados em contá-las para os outros? Às vezes, irmãos, nosso problema pode ser, qualquer um, dentro de uma longa lista de desculpas, que nós criamos para não pregar o evangelho, talvez nós, não conheçamos bastante o evangelho, em profundidade, e a urgência do tempo em que nós estamos vivendo, ou a ideia que nós achamos que temos o controle das nossas vidas, e não temos, irmãos. A pandemia veio mostrar isso para nós. A segurança que temos com a vida mostrou que não temos segurança alguma, e pessoas que estavam próximas a nós foram partindo uma a uma. e aonde estava a nossa cabeça nesse momento? Salvar-nos? Nos preocupar com a nossa vida? Por que não evangelizamos? Esse deve ser o ponto. Ou, talvez, nós pensamos que isso é tarefa de outra pessoa, de um evangelista, de um pastor, de alguém que tem um chamado específico, e nós jogamos isso para outras pessoas. Mas Deus estabeleceu quem deve evangelizar, somos nós, todos nós. A palavra de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, são para todas as pessoas que são chamadas por Deus. Isso está enraizado na igreja, está estabelecido nas escrituras, e é um mandamento de Deus. Jesus nos mandou contar a todas as nações as boas novas. E a igreja tem falhado com isso, não é? Ele chama pessoas a serem pescadores de homens. Mas, talvez, a nossa atenção seja mais em assistir programações que são mostradas para nós todos os dias, nos streamings, do que nós estarmos desejando proclamar o evangelho. Pedro disse que devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança. Primeiro, Pedro, capítulo 3, versículo 15, a hora que Pedro fala, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Preparados, irmãos, para dar a resposta ao mundo que está desesperado. Preparados para mostrar a resposta para o mundo que busca sentido nessa vida. Mas a nossa resposta não está em nós, não está em um estudo que fazemos. Está naquilo que Jesus estabeleceu, o evangelho. Por isso, nós já estamos preparados para anunciar aquilo que é a verdade estabelecida por nós, não. Estabelecida por Deus. Salomão diz, provérbios 11, 30, O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio. E nós precisamos tomar cuidado, porque nesses últimos dias, a ocupação está entrando de tal forma, causando detrimento na evangelização. Na parábola de Lucas 14, 16, fala assim, Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo, olha lá o servo, avise a todos, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos começaram a reescusar-se, dizendo primeiro, comprei um campo e preciso revê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-la. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Ou seja, as ocupações da vida, eu estou ocupado. E essa ocupação não é algo negativo, mas é uma construção que vamos fazendo no dia a dia. Com trabalho, com estudos, com uma perspectiva melhor para a minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos. Aquilo que eu assisto, minhas programações, as minhas férias, o meu descanso. Quando eu menos percebo, eu estou tão ocupado com todas essas coisas. E aí, em algum momento, Deus me envia em algum lugar para que eu pregue o Evangelho. E as pessoas estão passando. E Deus está esperando que eu fale para aquela pessoa que passa. Mas eu estou tão ocupado que essas ocupações se tornaram mais importantes do que pregar o Evangelho. A minha vida é mais importante do que pregar. A minha vida, e o prazer da minha vida, e as minhas ocupações, que são um ajuntar de anos de conquista. As minhas férias, o meu descanso. Tudo isso é muito mais importante. É mais importante do que falar de Jesus para as pessoas. Não é o meu tempo, não é a minha hora. Agora é o meu momento de prazer, de descanso. Ocupados, irmãos. Tão ocupados, que estamos ocupados para Deus. E todas essas ocupações, trazem um valor ao nosso coração. E esse valor é totalmente diferente dos valores que Deus estabelece. Estamos valorizando e priorizando coisas que Deus não valoriza. Estamos valorizando e priorizando coisas que o mundo valoriza. Estamos valorizando e priorizando coisas que o mundo impôs e determina sobre nós e os nossos filhos. O mundo já determinou o seu pensamento. O mundo já determinou o seu futuro. O mundo determinou como você vai gastar o seu dinheiro. O mundo determinou como que você equilibra as suas emoções. A hora de você falar. A hora de você não falar. Para você não incomodar aquela pessoa. A hora de você interpretar as relações. Saber o momento certo. Olha, saiba o momento certo de você falar. Para você não ofender aquela pessoa. Olha, não grite, hein. Fale numa voz. Não cruze os braços. Esteja ali com a expressão corporal. O mundo controla nós, irmãos. E por isso, nós não somos desse mundo. O mundo traça nosso futuro. E esse futuro, não há espaço para evangelização. E por isso, precisamos crer no poder da evangelização. E não ficar à mercê desse controle do mundo. E entender. Fomos transportados para o reino do seu amor. Da sua luz. Da sua glória. E agora nós temos um outro capitão. Um outro comandante. Nós fomos tirados das garras de Satanás. E nós o submetemos a um rei. E é ele que estabelece a hora de agir, de falar e de fazer. Irmãos. O nosso coração não acorda mais. Segundo as sirenes do mundo. Mas o nosso coração. Ele é despertado. Quando ouvimos o som da trombeta de Deus. Israel era preparado para isso. Olha. Quando soar o chofar. Dependendo do toque do chofar. Eles sabiam. Agora é para levantar o tabernáculo. Agora é para ir para a adoração. E agora, dependendo do som. É para ir para a guerra. Eles eram preparados para ouvir esse som. Você não pode deixar. Que o seu coração se acostume com o som do mundo. O nosso som vem de Deus. Então nós o submetemos a essa trombeta celestial. Então Deus que rege o andar da igreja. E toda conversão é um milagre. E ela não depende de mim. Não depende de nós. Nós somos apenas um canal disso. De um milagre que ocorra. E quando isso acontece. A festa no céu. Porque a glória de Deus é manifestada naquele lugar. Vocês já imaginam isso? Há uma família. E essa família vem de gerações. E raízes. E comportamentos destrutivos. Desonrosos. Que agridem a Deus. E fazem com que os seus filhos vivam. Cada vez mais para o pecado e destruição. É uma linhagem que vai caminhando cada vez mais. Em morte. Em destruição. Em profanação. Indo para um destino cruel. Ou seja. São pessoas. São escravas do pecado. Há gerações. O que é o milagre da conversão? Deus chega para essa família. E escolhe um indivíduo. E quando ele cobre esse indivíduo. Desvenda esse indivíduo. Sabe o que vai acontecer? Esse indivíduo. Vai quebrar essa linhagem de destruição. E agora ele vai ter uma outra linhagem. A partir dele. Famílias. Filhos. Futuros. Servirão para a glória de Deus. É isso que Deus faz com as famílias. Ele não salva apenas um. Ele constrói um reino. Através de uma pessoa. Que futuramente serão famílias voltadas para eles. Irmão. Isso é um milagre. É um milagre. E quando você pega pessoas. Que foram influentes. Elas foram. Pessoas usadas por Deus. Para mexer com cidades. Para mexer com países. E até o mundo. Eles foram tirados. Dessa realidade. E por isso a conversão é um milagre. Mas nós. Temos a mania de analisarmos. Aquele nunca vai ouvir o evangelho. Aquele ali acho que vai. Aquele ali é mais flexível. Nossa. Mas aquele ali tem um coração duro. Ele nunca vai ouvir. Falamos às vezes de tudo. Com as pessoas. E não entendemos. Que não é. A situação. Ou não é. A sua maneira. É o evangelho em si irmãos. Que tem poder para mudar. E isso nós precisamos compreender. Porque talvez. Estejamos mais preocupados. Com a reação das pessoas. Do que com a glória de Deus. Talvez estejamos mais preocupados. Com os sentimentos da pessoa. Do que com a glória de Deus. Mas como podemos estar preocupados. Se aquela pessoa. Vai ser ofendida ou não. Se ela não aceitar isso. Ela vai passar a eternidade sem Deus. Não se trata do presente. Não se trata do agora. Se trata da eternidade com Deus. E por isso. Precisamos pregar. A Cristo. Primeiro Coríntios. Capítulo 2. Versículo 1. Eu irmãos. Quando fui ter convosco. Anunciando-vos. O testemunho de Deus. Não o fiz. Com ostentação de linguagem. Ou de sabedoria. Porque decidi. Nada a saber entre vós. Se não a Jesus Cristo. E este crucificado. E foi em fraqueza. Olha só. A fraqueza humana dele. Ele se despojando. Da sua sabedoria. Do seu entendimento. Do seu intelectualidade. E foi em fraqueza. Temor. E grande tremor. Que eu estive entre vós. A minha palavra. E a minha pregação. Não consistiram em linguagem. Persuasiva de sabedoria. Mas em demonstração. Do Espírito. E de poder. Para que a vossa fé. Não se apoiasse em sabedoria humana. E sim. No poder de Deus. Você não converte uma pessoa. Porque você a recebeu na igreja. E a abraçou. Olha. Ela nunca foi abraçada. Então eu vou abraçar ela. Para que ela se sinta amada. O que você converteu nessa pessoa. Foi um abraço. Você vai ter que abraçar ela. Para o resto da vida. Por isso nós temos problemas. Irmãos. Porque nós convencemos as pessoas. Com mecanismos. E damos a elas. Aquilo que elas estão buscando. Por causa da sua carência. E elas ficam viciadas nisso. E quando elas não têm uma igreja. Elas trocam de igreja. Elas vão para outra igreja. Elas ficam procurando. Aquilo que elas desejam receber. E isso não é o Evangelho. O Evangelho é totalmente diferente. O Evangelho é. O que você está buscando. Essa sua vida. Essa sua carência. Pois é. Em Cristo. Você é liberto disso. Porque você é escravo disso. Escravo dessa sua carência. Que faz você procurar nas pessoas. Aquilo que só Deus pode te dar. Isso é o Evangelho, irmãos. É a libertação das pessoas. Você está livre. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo de Satanás. Agora você tem vida em Cristo Jesus. De fato. Todas as conversões são surpreendentes. Inimigos são amados. Os alienados são adotados. Os que deveriam ser punidos. Tornam-se herdeiros da vida eterna. É exatamente essa natureza radical. E surpreendente da conversão. Que deve nos encorajar. A falar de Jesus. Deus pode salvar qualquer pessoa. E quanto mais improvável isso pareça. Tanto mais glória ele recebe. Paulo era um homem improvável. De ser convertido. Ele era um caçador. Você entende isso? Ele perseguia a igreja de Jesus. Ele mandou algumas pessoas para a morte. Mas Deus encontrou aquele homem. E ele se tornou um evangelista. Não é o que você vê. É o que Deus vê. Não é o que você analisa. É o que ele planejou. Não é o que você limita. Mas é o que ele escolheu antes da fundação do mundo. Não é o que esse homem aparentemente demonstra. Mas é o que Deus estabeleceu que ele seja. Você não estabelece o futuro de ninguém. Você não traça o destino de ninguém. Quem faz isso é o mundo. Quem faz isso é Satanás. Só Deus tem poder de mostrar o destino das pessoas. E sempre o destino de cada pessoa é a eternidade. Você já foi num velório. Você já esteve num leito de morte. Você já esteve diante de pessoas que estavam ali diagnosticadas para a morte. Sem possibilidade de vida. Quando você entra nesse local. Quando você se depara com essas pessoas. A sua mente já é programada para o fim. Já é. Você olha os resultados. Você olha a aparência. Mano, já era. Não tem como. Até a sua palavra já é uma palavra de conforto. É, amém. Contra Jesus. Você já fala. Já era, irmão. Porque a sua mente é assim. Nossa mente é limitada. Nós olhamos e falamos assim. Cara, como é que pode? Não tem jeito, mano. Aí a gente ora ali. Oh, Deus cura. Tal, tal, tal. Quando você sai. Você já olha para o irmão. Irmão. Já era. Já era mesmo. Nós somos assim. Nós somos para baixo, irmãos. Essa é a nossa natureza. Mas se você pegar ali. Os textos bíblicos. Os milagres que aconteciam. Lembra de Dorcas. Ela está morta, Pedro. Já foi. Pedro chega e fala assim. Não está, não. O que faz o homem, irmãos. Olhar para o momento de morte. Onde todos já estão concordando. Não. Já acabou. Já encerrou. Eu falo assim. Nada, não. Vocês estão limitados nessa realidade. Mas eu fui encontrado pela eternidade. E eu estou vendo o que Deus vê. Oh, Jesus. Lázaro já morreu. Está cheirando mal. Tire a pedra. Mas já está cheirando. Tire a pedra. Não. Ele já foi. Quem crê em mim. Vai ressuscitar. Sim, Jesus. Vai ressuscitar no último dia. Tire a pedra. Tire a pedra, irmãos. Você entende isso? Há uma pedra estabelecida por nossa incredulidade. Onde nós não conseguimos ver conversões. Há uma pedra de negatividade. De barreira. É muito duro. Essa rua. Nós justificamos. Não. Essa rua, né. No passado. Tinha destruição ali. Tinha isso ali. Tinha aquilo ali. Tinha um monte de problemas e dificuldades. Nossa. É muito difícil. Olha a barreira. Parece que o céu é de bronze. Se não dá, aí nós criamos justificativa. Tire a pedra. E quando tira. Jesus fala o quê? Sai para fora, Lázaro. Sai para fora. Sai para fora. David Brynett. Um jovem de 28 anos. 27. Tem no coração em evangelizar os índios. Tem no coração o desejo de ir para um local onde ninguém ia. Índios, pele vermelhas, que não recebiam qualquer pessoa. E eles estavam fundamentados ali. Nas suas crenças e nos seus deuses. Mas esse jovem, sem receber uma orientação de pessoas, um envio, entendeu isso em Deus, em evangelizar aqueles índios. E foi todos os dias, sozinho. Ninguém o acompanhava. David Brynett passava noites e noites a fio ali, no frio, chorando e pregando o evangelho aos índios. Todos os dias, nessas idas, nessas noites em que ele passava sozinho, no frio, no gelo, ele acabou pegando tuberculose. Ficando tão doente, por causa de estar pregando a esses índios. Ele volta para casa de Jonathan Edwards, que fez aquele sermão, pecadores da mão de um deus irado. Ele volta para casa de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards cuida dele, mas ele falece na casa de Edwards. Com tuberculose, com 28 anos de idade. E ele dizia. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me até aos selvagens do ermo. Envia-me para longe de tudo o que se chama conforto da terra. Envia-me mesmo para a morte. Se for no teu serviço e para promover o teu reino. Ele morreu com 28 anos, irmãos. Não desfrutou dos prazeres da vida. Não desfrutou dos luxos que o mundo estabelece. Não desfrutou do melhor da vida. E morreu em prol do evangelho. Aí eu te pergunto, irmãos. Será que a nossa vida não está muito confortante, irmãos? Será que nós não estamos mais mexendo no controle da televisão do que folheando as escrituras? Será que nós não estamos mais mexendo no nosso celular do que estarmos com os nossos joelhos dobrados, clamando ao Senhor? David Bryan escreveu um diário. E ele conta que um dia, ele estava indo todos os dias pregar aos índios. E eles tinham barreiras profundas. E ele diz que um dia, ele dobrou os seus joelhos na neve gelada. E ele chorou tanto ali, por causa dos índios, que a neve ao seu redor derreteu. De tanto que ele chorou ali. Aí eu te pergunto, irmão, responda sinceramente. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho para que uma outra pessoa se convertesse? Qual foi a última vez que nós caímos no chão e choramos? Para que Deus salve pessoas, não pessoas entes queridas que nós estamos ali olhando. Nossa, olha lá, meu primo, meu irmão e tal. Mas pessoas que você não conhece. Qual foi a última vez que nós passamos tanto tempo em oração? E esse tempo foi superior a estar no celular, a estar assistindo um filme ou uma programação. Você quer saber por que talvez as nações estão afundando? É porque nós abandonamos esse lugar de oração. E nós estamos indo para o mesmo ritmo que o mundo está indo. Nós somos preparados para ver um próximo filme. Nós estamos já atentos para uma nova culinária. Nós viajamos estados para provar uma comida. Nós passamos férias. Nós trabalhamos. Ajuntamos dinheiro. E compramos coisas que nós gostamos. E quando você vai olhar nessa nossa agenda, a oração é inferior. O projetar da missão é inferior. E o evangelismo nem existe. Podemos concluir que não possuímos o dom para uma tarefa específica como evangelizar. Mas isso não nos exime da responsabilidade de obedecer. Podemos chegar à conclusão de que evangelizar não é o nosso dom. Mas mesmo assim continua sendo o nosso dever. Por quê? Para que isso, irmãos? Para termos vida e estarmos nele. Conscientes disso. Para que possamos conhecer aqueles que Deus já estabeleceu e escolheu. Para que estejamos juntos com Ele. Gerando, vivendo essa realidade. Para nascermos de novo. Em verdade, em verdade, vos digo João 3, 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós compreendemos, precisa haver essa conversão. Esse toque da eternidade com as pessoas. E eu sou esse instrumento. E eu não vou guardar isso para mim. Eu não vou deixar que isso morra comigo. Mas eu vou proclamar a mensagem de Deus. Deus, um irmão que era lá da igreja, teve um ente querido dele que faleceu. Já velho. E ele disse que foi ao velório dessa pessoa. E quando ele estava lá no velório, pronto para fazer o culto ali, as coisas. E eles falaram, ó. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. E ele disse que haviam pessoas ali que ele não conhecia. Mas conheciam o seu ente querido. E aquelas pessoas começaram a falar. Olha, eu preciso dizer. Foi ele que me apresentou Jesus. Foi ele que bateu na minha porta. E o outro dizia. Foi ele que foi lá em casa. E criou uma situação para que ele falasse. E ele começou a dizer que várias pessoas no velório começaram a se levantar e dizer. Foi ele que me apresentou Jesus. Efésios 2.1 Ele nos deu vida. Estando vós nos vossos delitos e pecados. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. Como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos. Nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é uma boa notícia. Claro que é. Mas nós não podemos guardar para nós mesmos. Essa é a proclamação do Evangelho. Falar dele. Falar desse Evangelho. Deus nos deu vida. Abrir os nossos olhos. Para quebrar esse confronto. Quebrar essa rebeldia. Quebrar esse estado. De afronta constante diante de Deus. Esse estado ignorante. A realidade de Deus. Esse estado que ignora Deus. E a sua divindade. Deus e a sua amostra do que Ele é. E a proclamação do Seu Filho. Esse nosso estado de decadência. Esse estado em que entendemos o que Deus está falando. Mas por causa do nosso pecado. Nós o ignoramos. Assim é o estado. E a natureza do homem. Mas Deus. É justo. Salmo 9,7. O Senhor permanece no Seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. Deus está vindo através do Filho. E o Evangelho é essa proclamação clara. Para que o mundo entenda. Que há um dia em que Deus vai julgar todas as coisas. E esse dia está chegando. Então nós somos aqueles. Que desvendam na mente das pessoas. A verdade daquilo que é realmente estabelecido por Deus. Irmãos. O mundo estabelece verdades todos os dias. O mundo mostra verdades diferentes. E programa a mente das pessoas. Para que elas acreditem em várias coisas. Tentando esconder a verdade de Deus. Se você pegar os filmes. As séries. Os documentários. Você vai perceber. Que o mundo está programando a mente das pessoas. Para que elas acreditem em algo. Mas isso seja totalmente fora da realidade. Do que Deus é. E daquilo que Deus estabeleceu. Todos os dias isso é feito. Todos os dias. Há um maquinar de ideias. Pegando até as crianças. Através do celular. Já estabelecendo. Já cauterizando a mente dessas crianças. Para que elas tenham uma visão da vida. Para que elas tenham uma conclusão. Uma percepção da realidade. Mas toda essa esfera. Tem apenas um objetivo. Afastar as pessoas. Para aquilo que Deus estabeleceu. E o que foi que Deus estabeleceu? Paulo fala sobre isso. Abra lá em Atos 17 e 30. Paulo chega em um lugar. E lá estava escrito. Deus desconhecido. E Paulo começa a pregar o Evangelho. E em Atos capítulo 17. Versículo 30. Olha o que Paulo fala. Ora. Não levou Deus em conta. Os tempos da ignorância. Ó. Deus não levou em conta. Passou. Agora. Paulo fala. Porém. Notifica os homens. Ou seja. Avisa os homens. Claramente. Através dos seus servos. Que todos. Em toda parte. O que eles precisam fazer? Se arrepender. Por quê? Por quanto. Estabeleceu. Um dia. O grande dia. Em que há de julgar o mundo. Com justiça. Por meio de quem? Um varão. Que destinou. E acreditou. Diante de todos. Ressuscitando. Dentre os mortos. Isso é o Evangelho. Irmãos. É você. Gravar na mente das pessoas. Não há uma eternidade terrestre. Não há uma vida prolongada. Há um dia. E ele vai ser estabelecido. Anunciado. Ele vai ser mostrado. Para todo mundo. Esse dia. Jesus volta. E ele vai estabelecer justiça sobre a terra. Olha a gravidade disso, irmãos. Ninguém pode fugir disso. Por isso o Evangelho são boas novas. Boas notícias. Nós estamos tendo a chance ou proclamando a chance do arrependimento antes desse juízo chegar. E nós estamos com essa chance de pregarmos. Porque quando Cristo voltar, irmãos, nós não pregaremos mais o Evangelho. É a nossa chance. É o nosso momento. Foi nos dado isso. Foi nos entregue essa dádiva. Essa possibilidade. Então, isso não é apenas um dever. Mas isso é uma honra para mim e para você. Podermos falar daquilo que os anjos gostariam. Mas isso foi entregue a nós. Por isso deve haver em nós esse impulso. Esse desejo de querer falar daquilo que Cristo é. E daquilo que Deus estabeleceu no Filho. Por isso Isaías 52, 7 fala. Que formosos são sobre os montes, os pés do que anunciam as boas novas. Isaías 52, 7. Que faz ouvir a paz. Que anuncia coisas boas. Que faz ouvir a salvação. Que diz a Sião. O teu Deus reina. E olha o que ele fala. Eis o grito dos teus atalaia. Eis o berro dos teus atalaia. Eis a proclamação dos teus atalaias. Eles erguem a voz. Juntamente todos ali exultam. Porque em seus próprios olhos. Distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Avivamento do exército da salvação. William Booth. Era um homem casado. E que começou a ver ali na Inglaterra um colapso civil. De homens, mulheres, crianças, famílias destruídas. Prisões lotadas. Muita pobreza. Vícios, mortes, assassinatos. Toda aquela realidade ele começou a ver. E entender essas vidas estão indo para o inferno. Então, ele cria um movimento chamado exército da salvação. E começa a recrutar pessoas que realmente começariam a compreender que fazem parte de um exército. Para proclamar a salvação. Buscando pessoas desejando que elas fossem tocadas pela salvação em Deus. E isso ocorreu em vários lugares. Várias cidades. E isso percorreu toda a Inglaterra. Indo em lugares, vilarejos. Bairros pobres. Onde ninguém tinha coragem de ir. E ele ia, pregava o evangelho. Com inúmeros jovens. Eles eram perseguidos. Eles eram amedrontados. Sofriam todo tipo de perseguição. Mas não desistiam. E continuavam a pregar o evangelho. E ele fez isso a vida toda. Pregando o evangelho. E um dos seus lemas era a frase em que ele dizia. Enquanto as mulheres chorarem, como choram agora, eu lutarei pregando o evangelho. Enquanto criancinhas passarem fome, como passam agora, eu lutarei pregando o evangelho. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, entrando e saindo, como eles fazem agora. Eu lutarei pregando o evangelho. Enquanto há um bêbado remanescente. Enquanto há uma pobre menina perdida nas ruas. Enquanto restar uma alma que seja nas trevas, sem a luz de Deus. Eu lutarei, eu lutarei até o último instante. Pregando o evangelho. Quando Deus olha para nós, irmãos. Ele tem um destino diferente do que o mundo estabelece. O mundo diz, você vai se aposentar. Curta a sua aposentadoria. Vá viajar, vá passear. Deus olha para nós e ele pensa. Você vai pregar o evangelho até os últimos dias da sua vida. Onde formos, seja um proclamador das boas novas. Aonde estivermos, proclame Jesus. Quando estivermos no último fôlego de vida, proclame Jesus. Essa é a verdade para nós. Consome-nos, ó Deus, com esse evangelho. Chega de usarmos os nossos corpos para a injustiça. Nós fomos chamados para que os nossos corpos sejam escravos da justiça. Nossos lábios são do Senhor. Nossos pensamentos são do Senhor. O embaixador, ele fala aquilo que ele representa. Toma o nosso coração por completo, Jesus. Toma, Deus, o nosso coração para que possamos sentir aquilo que o Senhor está sentindo nesses últimos dias. O grande dia vai chegar. O grande dia já foi estabelecido. O grande dia já está marcado. Nós anunciamos esse grande dia. E o evangelho é preparar o mundo para compreender. Todos nós estaremos diante daquele que foi escolhido para estabelecer a justiça de Deus na terra. Ó Deus, dá-nos revelação desse temor, ó Deus. Dessa verdade, ó Deus. Que ela não fique só na nossa mente, na nossa compreensão. Mas ela entre no nosso coração, ó Deus. Abre os nossos olhos. Paulo ora para que a igreja de Éfeso pudesse ver, ter revelação com os olhos do seu coração. Iluminação para ver a grandeza de Deus. Senhor, nós precisamos começar a ver Jesus. Não só ver com esses nossos olhos, que nós já estabelecemos verdades, já concluímos as coisas, já analisamos com esses nossos olhos terrenos. Você não pode fazer isso só com seus olhos terrenos. Você precisa usar os olhos que Deus deu para você. Essa iluminação para ver a verdade de Deus. Nós queremos ver essa verdade, Jesus. Chega de pensarmos em nós mesmos. Olha John Harper, ele estava ali. Ele ia morrer. As águas estavam matando as pessoas, o frio do mar. Mas ele estava preocupado com outras pessoas. Porque ele sabia, ele tinha certeza da sua salvação. Mas ele estava ali, ele entendeu, ele era um instrumento de Deus naquele local. E ele precisava pregar o Evangelho, e é isso que ele fez. Ó Deus, quantos lugares o Senhor nos envia. Quantas pessoas nós encontramos, às vezes no banco, às vezes na rua, às vezes num lugar que nós achamos que é uma coisa aleatória. Mas será mesmo que é aleatória? Ou será que são destinos que o Senhor vai cruzando? Porque o Senhor conta que nós iremos abrir a boca e falar do Evangelho? Ou nós estamos ali tão ocupados com as nossas tarefas diárias, ocupados com ali, saímos já de casa com o planejamento. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu vou pegar o tempo, já vou fazer tudo. E nessa programação, nessa agenda que eu faço, tudo está baseado nos meus planos, no meu pensamento, na minha vida. Que eu desejo que ela seja certinha, correta. Eu quero acertar os horários, tudo certinho, nada pode sair diferente, porque eu tenho um compromisso, eles são inadiáveis. Eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Minha vida é tão importante. E o Evangelho some disso. Eu não ligo se as pessoas estão indo para o inferno. Eu não ligo se Deus estabeleceu. E Ele quer que eu pregue o Evangelho. Eu não estou ligando para isso, eu estou ligando para a minha vida. E minha vida é tão perfeitinha, tão maravilhosa. E eu já estou construindo, eu estou conquistando as coisas. E está tudo bem? Não está tudo bem. Há uma missão que pesa nos nossos ombros. Nós não podemos ignorar isso, irmãos. E está na hora de acordarmos e entendermos. Você não foi feito para amar essa vida. Nós fomos feitos para amar a eternidade. E os valores que Deus deseja, Deus nos dá esses valores, Jesus. Que eles entrem nas nossas casas, ó Deus. Entrem nas nossas realidades, Jesus. Que eles transformem a nossa vida realmente, ó Pai. Que esse Evangelho mude as nossas agendas, ó Deus. Que esse Evangelho nos faça odiar essa vida e amar a vida, a vinda vindoura, Pai. Dá-nos esse amor, Jesus. Não o amor pelo direito da vida, não o amor pela liberdade da vida, mas o amor pelos valores eternos, Jesus. Por aquilo que o Senhor estabeleceu, Jesus. Ó Deus. Comece a orar, irmãos. Peça ao Espírito Santo. Para nos livrar dessa vida cômoda. Para nos livrar daquilo que foi nos dado e, ao mesmo tempo, negligenciado. Porque acabamos usufruindo do que foi nos dado a tal ponto que nos tornamos pessoas egoístas, preocupadas com nós mesmos. E estamos passando, vivendo de tal forma e ignorando o mundo. Ignorando as realidades que estão à nossa volta. Deus nos faz ver como o Senhor vê, Pai. Quem acordou o coração de David Bryan para pregar para os índios? Quem despertou o coração de William Booth para pregar o Evangelho? Quem despertou o coração de Paulo para pregar aos judeus e gentios? Quem despertou o coração de Pedro? Quem despertou o coração de tantos missionários que estavam com suas vidas e eles simplesmente largaram tudo para pregar o Evangelho? Quem despertou o coração dessas pessoas? É o mesmo que pode nos despertar. Desperta-nos, Jesus. desperta o nosso coração, nos faz ver que amar a sua vinda é muito melhor do que amar a nossa própria vida. Amar a sua vinda, amar a sua missão, Jesus, é muito maior do que essa busca desenfreada de querer ser feliz. Oh Deus, bem-aventurados, felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aí, muito felizes. Muito felizes são. Muito felizes são os que choram, porque serão consolados. Muito felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos. Olha o que o texto está falando, irmãos. Bem-aventurados, muito felizes são os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, muito felizes sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Ou seja, se alegrem muito, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois, assim, perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O mundo não tem uma construção de vida que te fará feliz. Tudo que o mundo criou, nunca te dará um bem-estar. A nossa felicidade está em Deus. A nossa paz está em Deus. A verdadeira vida está em Jesus. Perseguiram e mataram os profetas, e eles permaneceram felizes em Deus. Perseguiram a igreja primitiva, perseguiram os mártires de Roma, colocavam eles no coliseu, matavam eles diante das pessoas, as pessoas riam, injuriavam. Seus filhos eram comidos pelos leões na frente das mães, e eles cantavam a Deus. Eles cantavam a Jesus, vendo seus corpos sendo estraçalhados. Eles cantavam a Deus, vendo seus irmãos sendo destruídos. E ainda gritavam para os seus irmãos, não perca a fé, não perca a fé. Seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim. O verdadeiro evangelho sendo proclamado, gera perseguição. Porque o mundo não está acostumado com a luz. A Bíblia diz que a luz veio aos homens, mas eles odiaram a luz e preferiram as trevas. O evangelho pregado é a forma em que nós acendemos a luz de Deus ao mundo. E essa luz expõe o pecado do mundo. E o mundo responde com ira. O mundo responde com perseguição. Mas Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por minha causa. Prepara-nos, Jesus, para os últimos dias, Jesus. Nos faz não amar essa vida, Jesus. Não queremos amar essa vida, porque essa vida pode ser destruída pelo mundo. Essa vida pode ser a destruição total. Essa vida pode ser estraçalhada pelo mundo. Essa vida pode ser dolorosa pelo mundo. Se amarmos essa vida, nós iremos submeter aquilo que o mundo estabelece. Por isso, Deus, nós amamos a Tua graça mais do que a vida. Oh, Jesus, salva-nos de nós mesmos, Jesus. Limpa-nos, oh Deus. Como o Senhor limpou Israel ali no deserto. Eles amavam o Egito no sentido dos caprichos do Egito. Quando eles estavam no deserto e a coisa perdoa. Eles lembraram das cebolas do Egito. Eles lembraram dos peixes do Egito. E eles quiseram voltar. Senhor, livra-nos do Egito. Tira essas coisas que o mundo colocou. O que entrou na nossa casa. Esse conforto. Esse entretenimento. O que entrou na igreja. Essa mistura, Pai. Que fez com que nós estejamos cada vez mais tão distraídos com essas coisas. Que o nosso coração está longe do Senhor. Livra-nos dessas misturas, Jesus. Queremos voltar à essência, Jesus. Israel tinha pecado. E o Senhor disse que não desceria mais no arraial. Moisés vai para fora do arraial e arma uma tenda. E o Senhor desce naquela tenda, Jesus. E Josué ficava perto da tenda, Deus. Nós queremos construir essa tenda nesses últimos dias. O mundo pode estar caindo, Deus. O mundo pode estar com seus valores mundanos. O mundo pode estar estabelecendo a vida. A regra da vida. As ordens da vida. Os princípios da vida. Mas nós iremos construir uma tenda nesses últimos dias. E nós iremos clamar pela sua presença. Nós iremos clamar pela sua habitação. Porque o que nós queremos é o Senhor, Jesus. Nós queremos te amar verdadeiramente, Jesus. Nós queremos construir um lugar aqui para o Senhor, Jesus. Nós queremos, Senhor, orar mais e mais. Nós queremos que os nossos cultos não acabem. Nós queremos que o Senhor invada a nossa realidade. Nós queremos ser transformados por completo. Nós queremos ter mais prazer na oração e no Senhor do que nos entretenimentos da vida. Queremos gastar todos os nossos dias com o Senhor, Jesus. Todo o nosso pensamento. Todo o nosso coração. Queremos ser inundados. Queremos já viver aqui na terra aquilo que viveremos na eternidade, Jesus. Na eternidade não terá fim. Não haverá pausas. Não haverá, Deus Senhor, término. Não haverá controle nem limite na eternidade. Haverá a proclamação eterna com o Senhor constantemente. Mas nós não queremos esperar chegar lá para viver isso. Nós queremos viver isso agora, Jesus. E a igreja tem essa possibilidade. A partir do momento em que ela deixar. Deixar de querer viver com o mundo. Deixar de ficar com seus amantes. Deixar de querer ter prazer com coisas que Deus não estabeleceu. Oh, Deus. Nós queremos viver hoje, Jesus. Viver hoje a plena santidade com o Senhor. A plena, Deus. Motivação, satisfação com o Senhor, Jesus. Abre os nossos olhos para ver a eternidade agora. Oh, irmãos. Se nós fôssemos arrebatados para a eternidade agora. O que nós iríamos ver agora, irmãos? Nós iríamos ver Jesus sentado no trono. Sendo glorificado. Sendo adorado. Sendo proclamado por sua beleza. Os anjos adorando as testemunhas ali, arredor do trono. Você entende o que está acontecendo no céu agora? É essa suprema, altíssima adoração. Aquele que está sentado no trono. Nós queremos viver isso, Jesus. Nós queremos entrar nisso, Jesus. Nós não queremos mais amar a terra, Jesus. Nós não queremos mais amar essas coisas, Jesus. Nós não queremos ser tomados por esses caprichos. Nós não queremos mais ser levados por esse tempo, por esse limite, por essas pausas constantes. Nós queremos entrar nesse nível de adoração, Jesus. Arrebata-nos, Senhor. Arrebata-nos, Senhor. Nós precisamos querer, irmãos. Nós precisamos querer. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu estou cansado, ó Deus. Cansado dessa vida miserável sem o Senhor. Cansado, ó Deus. De ficar percorrendo, passeando, ó Deus. Entre a sua santidade e o mundo. Entre estar na sua presença e voltar para a minha realidade. Nós estamos cansados. Nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor estabeleceu. Queira, irmãos. Queira. 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 Inunde o seu coração. Eu quero, Jesus. Eu quero. Tira o mundo do meu coração, Jesus. Tira todas essas coisas. Eu quero uma paixão viva com o Senhor. Eu quero ser inundado. Eu quero ser arrebatado. Eu quero ser motivado. Eu quero viver constantemente para o Senhor. Eu quero criar meus filhos para o Senhor. Eu quero que a minha casa seja uma casa de oração constante. Que proclame a adoração intensa para o Senhor 24 horas por dia. Oh, Deus. Oh, Deus. Comece a aclamar. Comece a aclamar. Comece a aclamar. Comece a liberar orações. Comece a lembrar da sua casa. Lembrar da sua igreja. Lembrar da sua rua. E pedir, Jesus. Venha com o teu reino. Venha com o teu reino. Quebra essas ordens estabelecidas. O Senhor é mais forte que tudo aquilo que é estabelecido. Comece a aclamar. Meu coração clama por ti. E o meu desejo é curto. O chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Quero mergulhar em tua presença, Senhor. E desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Meu coração clama por ti. E o meu desejo é cumprir. O chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor. E desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus. 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 Eu quero mais de Deus.